Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar aqui imitando fotos tanto. E agora eu vou estar mostrando as meninas que vão estar me ajudando e a que vai estar participando. A Lita, a Sara e a que vai estar participando comigo hoje é a Kelly. Bom, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. A primeira foto que a gente vai imitar vai ser essa. E a Kelly já está com a blusa pregui e para pegar essa beirada da blusa de frio, eu vou estar usando essa blusa. Então bora arrumar para a foto. Assim, você vai trocar e você vai levar. Baixa a boca. Não, a boca aberta e deixa eu ver. E tá, vai ficar bem postadinho. E essa mão eu vou fazer assim. Vai ter que chegar bem mais perto. Como que tá esse o nome aqui? Sem nada. Tá aparecendo. E deixa eu ver o cabelo, como é que tá. Nossa, eu tenho o meu lado. Do lado de cabelo. Como que é? Eu vou ter que fechar a blusa. O braço dela tem que ficar bem perto da serra. Mas é esse braço? Esse braço dela é da Kelly. Da Kelly. Esse daqui você abaixa e o outro você levanta. Deixa eu ver, Lita. Vira pra mim. Isso. Assim. É. Aí agora. Bom, gente. A próxima foto é essa. E aí a florzinha eu vou estar colocando como aplicativo. E a gente vai estar maquiando porque a gente tá fazendo a foto. Aproximar o máximo da foto. A gente vai tentar, viu, gente? Mas vamos ver se a gente vai conseguir. Nossa. Nossa. Não vai ficar mais abaixada. É, eu vou abaixar. Peraí, fica de cara. Ó, você vai ficar mais abaixada. Assim. É, mas aí você vai virar pra cá. Virar pra lá. Você vai virar pra cá. Ah, tá. Você vai virar pra cá. Essa mão aqui fica mostrando. Peraí. Esse braço. Peraí. Esse braço aqui. E a mão? Fica esticado. Esse aqui você vai deitar nele. Você deita nesse e estica esse. Sim. E estica. Peraí. Deixa eu ver. Só vou ter que ficar aqui, ó. Ai, eu vou ficar. E os olhos vão ficar vermelhos. Deixa eu vermelho. A foto é essa. Que a gente vai estar entrando. A gente já tá aqui com as jaquetas. E o brilhinho eu vou estar pondo com um outro aplicativo. Então, bora fazer a foto. Vamos. Nós vai descer um pouco a saqueta. A sua junta tá aberta. A minha tá fechada. Segura pro meio. Segura pro lado. Deixa eu ver que lado que eu tô olhando. Tô olhando pra lá, santo. E eu tô desolando fechada assim, então. Deixa eu ver que lado. E o lado também. Veste pra sorte. Faz isso, ó. Tá. Eita, você não acabou. Tá sorte? Acertei? Não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar a batalha. Bem. O próximo look vai ser esse. E aí a gente, como não tem uma blusa xadrez, eu vou estar pondo uma jaqueta na cintura. E a Kelly também não vai estar com uma blusa longa igual essa cinza, porque a gente não tem, mas ela vai estar com uma de alcinha. Mas é cinza também. Então, bora pra próxima foto. Abaixa a vacuna. Bixão. E jogou uma perna. Eu vou, ai, ai, o meu cabelo não pode. Eu acho que tá com uma de alcinha. Eu acho que tá muito perto. Agora a gente vai estar fazendo essa foto. E a gente já tá preparando. A Kelly já tá deitada no chão. E bora pra foto, então, né? Ó. Tudo faz. Ah, gente. Hã? Pronto. Bom, gente. Agora a próxima foto é essa, na cama. E a gente já tá aqui na cama, já com a cama preparada. Já vamos deitar aqui. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E aqui tá o nosso elenco que nos ajudou a fazer as fotos. Foi um pouco difícil, mas deu tudo certo. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau.